Leomar Oliveira Barbosa, de 55 anos, está preso desde dezembro de 2008. Playboy, como é conhecido, é considerado o braço direito do traficante Fernandinho Beiramar. Condenado por tráfico de drogas, ele estava no presídio de Formosa, no entorno do Distrito Federal, desde o começo deste ano. Leomar passou nove anos na penitenciária de Aparecida de Goiânia e foi transferido para lá por ser uma unidade para presos perigosos e ligados a facções criminosas. Ele devia cumprir 22 anos de prisão, mas conseguiu um habeas corpus e saiu pela porta da frente. Na liminar do STF, o ministro Marco Aurélio deixa claro que o preso não deve ser solto se ele tiver outros processos. Advertência destacada também no alvará de soltura e ignorada pelos servidores do presídio. Leomar assinou o termo no dia 4 de julho e não foi mais encontrado. Leomar declarou à justiça que tem residência fixa em Goiânia. Nós conseguimos o endereço e fomos até lá saber se ele realmente mora no local. Na casa, no Jardim Tiradentes, uma mulher nos recebe na porta e diz ser a sogra dele. A diretoria de administração penitenciária de Goiás disse por nota que afastou os servidores responsáveis pelo erro e abriu sindicância para apurar se houve favorecimento do preso. Não é a primeira vez que um erro beneficia um detento no sistema prisional goiano. Em 2015, Marcelo Zói Verde, considerado o maior traficante do Estado, foi solto por uma decisão judicial, mesmo tendo uma condenação anterior. Uma nova sentença mandou ele de volta para o presídio, mas Zói Verde acabou fugindo do país. No ano passado, ele foi assassinado na Bolívia.